Olá, Agroclima! Começando uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha. A semana começa com o afastamento da frente fria em direção ao oceano, diminuindo a intensidade da chuva entre o leste catarinense, Paraná e Sudeste. Instabilidades também entre o nordeste e a faixa norte da região nortista. Já na parte clara do mapa, tempo firme e seco por enquanto. Para os próximos dias, pouca coisa deve mudar. Isso porque tem mais previsão de chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, só que de forma irregular e sem acumulados expressivos. Chove também no leste do nordeste e no noroeste do Amazonas e Roraima, ainda por conta das instabilidades tropicais. E da faixa norte, partimos para o Brasil central. Vamos destacar a cidade de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, atendendo ao pedido do Mar Lúcio Moreira, que quer saber quando a chuva retorna à cidade. E olha, isso só deve acontecer na segunda metade de outubro. Mas isso falando de chuvas mais expressivas e organizadas. Porque pode chover no mês de setembro, por exemplo, ainda de forma irregular e com baixos volumes. Mas será por volta do dia 19 de outubro, que a chuvarada tende a ganhar frequência e até o comecinho de novembro pode somar aí mais de 90 milímetros. Ainda sobre o Mato Grosso do Sul, também falamos sobre a cidade de Ponta Poré, que tem expectativa de alguns episódios de chuva entre o final de agosto e o começo de setembro, mesmo que de forma isolada. Mas será entre o final de outubro e o comecinho de novembro que a chuva tende a ganhar intensidade. São esperados cerca de 174 milímetros para a cidade. Agora vamos conferir as máximas desta segunda. Olha só, apenas 18 para quem mora em Pelotas. Em Barretos, aquele calorão de 32 graus. Em Poconé, mais calor ainda. Olha só, 36 graus de máxima à tarde. Em Itaituba, a temperatura pode chegar aos 35 e em Serrinha, a máxima prevista aí de 26 graus. E agora, chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Marcos Vinícius, de Miracema, Rio de Janeiro. Marcos, agradeço a sua participação por aqui, viu? Na sua cidade, ainda pode chover nesta segunda. Mas a chuva será rápida e intercalada, com o período de melhoria em que o sol aparece. E a temperatura sobe, máxima de 29 graus. Essa outra previsão aqui vai para o Paulo Lázaro, de Cascavel, Paraná. Paulo, também agradeço a sua participação. Por aí, já não há potencial de chuva nos próximos dias. E o friozinho vai perder intensidade, com gradual elevação das temperaturas. Máxima hoje, 20 graus. E a mínima ficando ali na casa dos 17. E para você que curte o nosso programa, não deixe de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Além, é claro, de pedir a previsão para a sua cidade. O Agroclima vai ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.